As propostas de Paulo Duarte são como respostas a mudança que o povo de Lages tanto necessita. Um plano de governo sério, viável e comprometido com a realidade do lagiano. O povo sabe, o melhor para o futuro de Lages é Paulo Duarte. Tenha todos os dias a certeza de estar na boa conta. Aqui tem incoplástico. Aqui tem incoplástico. Aqui tem incoplástico. Aqui tem incoplástico. Aqui também. As pessoas podem nem perceber que as embalagens que elas usam diariamente são incoplásticas. Mas a cara do seu produto fica muito mais interessante, sem falar na qualidade. Não faça papelão. Deixe a incoplástico fazer seu papel. Aquarela Discos. O sucesso pelo menor preço. Rei do Gado. Leandro e Leonardo. Chitãozinho e Chororó. Barão Vermelho. Os Paralamas do sucesso. Skank. Kid Avelha. Planet Hits 2. Martinho da Vila. Só para contrariar ao vivo. CD apenas 13 e 40. Aquarela Discos. Shopping Center dela Justina. Criciúma. Oitava Prodo Sul. De 5 a 15 de setembro em Tubarão. Vem pra festa. Exposições, competições, parque e gastronomia. Bailes e shows. Vem dançar. Vamos dançar. Neste sábado na Prodo Sul tem, Moto Speedway, Moto Velocidade Noturna e o Super Show Nacional com a Rainha do Rock Brasileiro, Rita, Rita Lee. Feira Festa, Festa, Festa. Paz e bem. Como a flor precisa da luz do sol para ser tão linda, você precisa da palavra de Deus para ser forte e feliz. Receba a alegria e a força da palavra de Deus, ligando para 200 mil e 600. Para mim, será uma alegria poder atendê-lo. 200 mil e 600. Venha todos os dias, a certeza de estar na boa companhia do seu revendedor, Fiat. Peças e serviços é Cujumim, assistência total, firmar o seu Fiat. No que for preciso, passe na Cujumim que é garantia e segurança. Em instantes, a previsão do tempo, oferecimento aspirina e frevescente, tão rápida que seu estômago nem de um. Tchau. 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 Tchau.